Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças quebraram sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentaram sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajuda-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que vos peço. Dá-me coragem e esperança, fortaleça em minha fé e auxilia-me nesta necessidade.